Hooray! Quanto do canal? Uma das perguntas que mais me fazem em todos os vídeos que eu trago para o canal. Ovinho, e a atualização? E a próxima atualização? Quando que vai ser a próxima atualização? E aí, sabe alguma coisa? Passou alguma coisa da próxima atualização? Gente, eu estou tão vendado quanto vocês, velho. Estou tão vendado quanto vocês. Eu não sei, mano. Não sei praticamente nada sobre a próxima atualização. É sobre isso que eu quero falar para vocês aqui. Quero conversar com vocês alguns pontos, algumas coisas interessantes que eu consegui identificar. Porque assim, às vezes tem umas informações que são oficiais, que eu sempre trago para vocês. Às vezes tem informações extra-oficiais, que alguma pessoa falou, mas não disse quem era e todo aquele negócio. E tem os rumores, tem o rumor. Então tem todo esse tipo de coisa. São três pontos totalmente diferentes que eu sempre trago no canal. A gente não teve nada. Não teve oficial, não teve extra-oficial e não teve rumor, cara. Você pode procurar na internet aí que você não acha praticamente nada. Ela teve uma pequena informaçãozinha, né? Que eu vou falar para vocês esse vídeo sobre os eventos. Teve uma outra coisa que está acontecendo também que eu vou falar para vocês esse vídeo que é bem interessante. Lembrando para vocês que esse vídeo é baseado na minha opinião. A minha opinião não é lei. A minha opinião não é marcial. Não é majoritária. Ou seja, cara. Ou seja, a minha opinião pode estar errada. Sim, pode estar. Você tem a sua opinião. Então, com a educação, sempre respeitando a mim e a todo mundo que deixa as opiniões aqui no comentário. Cara, comenta aí sobre o que você acha das atualizações, como que está o jogo e tudo mais. E eu tento interagir com vocês aí na medida do possível. Beleza? Beleza. Primeira coisa aqui, atualização, cara. Vamos lá. O jogo tem praticamente dois meses sem atualização. Eu falei isso em alguns vídeos e as pessoas foram comentando lá nos comentários destes vídeos. Ah, Vinho, mas caramba, dois meses? Só isso aí? Não sei o que? Não sei o que? Cara, é o seguinte, eu vi o Clash of Clans desde que o jogo foi lançado para o Android em outubro de 2013. Desde quando eu jogo. Então a gente pode falar de um histórico aqui para vocês. Vamos puxar um histórico mais próximo. De 2015 a 2016. Dezembro de 2015 ao início de março de 2016. Foram três atualizações no jogo. E uma dessas atualizações foi a maior atualização do jogo, né? Que foi a inserção do centro de vila nível 11, o grande guardião, a artilharia águia. E uma porrada de outras coisas se vocês forem buscar e vocês vão ver que aconteceu um monte de coisa em dezembro. Show de bola. Aí essa atualização não foi tão boa. Aconteceu umas paradinhas lá e a Supercell fez umas mudanças nessa atualização já em janeiro de 2016. Ou seja, menos de um mês a Supercell lançou uma outra atualização. E menos de um mês, no comecinho de março de 2016, a Supercell lançou uma outra atualização que, se eu não me engano, colocou o lançador no jogo. Se eu não me engano foi isso, em março de 2016. Ou seja, num período aí de três meses, menos de três meses, a Supercell fez três atualizações no jogo. Três atualizações no jogo. Uma de grande porte, uma mediana e uma com tropa, cara. Que também já é uma grande atualização. Eu considero uma grande atualização quando se coloca uma tropa no jogo. Se a gente for pegar o histórico recente agora, dezembro, a gente teve uma atualização mediana, né? A Supercell foi inflando o jogo com os eventos e tudo mais. Já chego pra falar pra vocês desses eventos aí, tenho algumas informações de eventos também e algumas ideias. Mas enfim, a Supercell foi inflando o jogo de eventos, trouxe lá o Mago de Gelo, trouxe algumas coisas. Mas em atualização em si, assim, de deixar algo pro jogo, sabe? Um histórico bom pro jogo, eu não vi coisa muito interessante na atualização de dezembro. Beleza, a gente já tá aqui quase no meio de fevereiro de 2017 e nada foi falado da próxima atualização. Nesse período aqui, no ano passado, a gente já tava pensando numa próxima atualização que seria a inserção do lançador no jogo, velho. Presta atenção. Então, assim, a quantidade de atualização que teve de um ano pro outro é muito discrepante, velho. Muito discrepante. De 2015 pra 2016, no começo do ano, a gente teve muita coisa. De 2016 pra 2017, pouquíssimas coisas. Então, quando eu falo que o jogo não tem atualização, que a atualização tá demorando pra chegar, eu tenho um histórico pra me basear. Como eu disse, é a minha opinião, você pode achar diferente, mas eu sempre me baseio em coisas que eu vejo do jogo. Ou seja, no ano passado foi desse jeito, nesse ano tá diferente. É essa a minha visão. Então, eu esperava um pouco mais disso aí. Eu esperava que uma atualização fosse colocada no jogo mais cedo, que é o que não aconteceu. A gente não tem nem noção do que vai vir. Aí, beleza, cara. Pra falar de atualização, a Supercell, ela mexeu aí umas paradinhas, fez um negócio com a comunidade, que é um esquema de perguntas e respostas round 4. É isso mesmo, ela já fez isso algumas vezes, agora ela vai fazer isso com mais frequência. Interessantíssimo. Ou seja, a comunidade manda algumas perguntas, a Supercell seleciona algumas perguntas, depois volta pra comunidade, uma determinada quantidade de perguntas, a comunidade vai lá e fala, a gente quer essas cinco perguntas aqui. Essas cinco perguntas são mandadas lá pros desenvolvedores do jogo, e depois de um tempo eles respondem. Esse processo começou no dia 23 de janeiro, cara, e terminou no dia 1º, ou seja, as perguntas foram escolhidas e chegaram aos desenvolvedores no dia 1º de fevereiro. E um dos moderadores da Supercell, que eu não me recordo o nome, ele atualizou o post lá no dia 1º de fevereiro, falando que as perguntas já tinham sido escolhidas, e que foi passada essas perguntas para os desenvolvedores, e eles teriam aí mais ou menos um tempo estimado de uma semana pra responder. Vamos lá, cálculo básico, a gente tá em 11 do 2º, passaram as perguntas pro cara no dia 1º. Pô, mano, já tem mais de uma semana, e nada foi falado. Ou seja, pode ser que esteja aí pros próximos dias pra gente saber essas respostas da Supercell. E você fala, ah, mas isso aí vai, o que que isso muda, mano? Porque assim, eu não sei quais foram as perguntas. No último round, terceiro round de perguntas e respostas, foram cinco perguntas. Cara, três perguntas foram bem fracas, cara. Duas perguntas foram realmente relevantes pra comunidade, mas três perguntas eu achei bem fracas. E espero que essas próximas perguntas aí sejam perguntas realmente interessantes pra comunidade, pra que a gente consiga ter pelo menos noção do que vai vir no jogo aí, no decorrer das próximas atualizações. Então, vamos esperar aí, pode vir aí pros próximos dias as respostas da Supercell. Mediante essas perguntas, a gente tem que esperar, não tem o que fazer. Com relação aos eventos, também vou deixar um post aqui na descrição, cara. Dá uma olhada aí na descrição que tem um post aí. O cara perguntou lá no post, falou o seguinte, mano, esses eventos, eles são segmentados para um grupo de jogadores de nível baixo e médio. Uma coisa que eu não concordo, né? Por exemplo, se você tá lá na Titan, na maioria das vezes você é centro de vila nível 9, nível 10, nível 11. Tem lá centro de vila nível 7, nível 8, tem, mas são minoria. Você encontra lá de centro de vila nível 9 pra cima. E você pega um evento como evento de bônus de estrela quadruplicado, mano, quem ganha mais é quem tá lá em cima, brother. Então não tem como falar que os eventos são segmentados para jogadores de nível médio e baixo. Por exemplo, você vai fazer o evento do Golem que teve aí esses dias. Se você acabou de chegar no centro de vila nível 8, como que você vai fazer o evento do Golem? Como que dá pra falar que esse evento é segmentado para nível baixo? Não é segmentado para nível baixo. O evento eu acho que não tá equilibrado ainda, né? Teria que ser um evento que pelo menos grande parte dos centros de vila pudessem participar. Mas eu não acho que tá segmentado também do jeito que falaram aqui. E esse post, amigão, se você pegar esse post pra ler, dê um rebuliço total nesse post que eu achei da hora, velho. Eu fui lendo todo o post e vendo um monte de coisa, cara. Ih, houve discussão, houve gente xingando. Mano, foi muito louco, né? Os caras, tem uns caras que se respeitam, outros caras que não se respeitam, mas enfim, mano. Eu só olho, não participo de nada, só vou olhando, vou vendo se tem informações relevantes pra trazer pra vocês aqui e encontrei uma informação que é um tanto que interessante, né? Um outro cara, nesse post, fez lá uma pergunta, né? A pergunta foi a seguinte. Será que estes eventos vão ter esse mesmo ciclo, tropa, feitiço, durante todo o ano? Ou vai ter alguma coisa, novos eventos, eventos mais complexos? Ele perguntou isso aí por quê? Porque os eventos, meu brother, os eventos são tropa e feitiço. As tropas no jogo são limitadas, ou seja, tem uma quantidade fechada de tropas. Se você colocar uma tropa por semana, até maio, mais ou menos final de maio aí, junho, já acabou as tropas. E aí, o que acontece? Vai começar do início as tropas de novo? Tem tropas que você não precisa fazer, tipo, evento, por exemplo, bárbaro, arqueira, quebra-muro. Você não precisa fazer evento dessas tropas. Então, tipo, mano, é uma coisa muito fechada. E aí, vai ficar nesse negócio e tudo mais? Quando eu falo que os eventos são fracos, muitos de vocês nos comentários falam que ah, não, que não sei o quê, que isso não tinha no jogo e tal. Não, mano. Eu falo que é fraco com relação a outros pontos que eu já falo pra vocês. Mas sim, vocês estão certos. Não tinha isso no jogo. Antes disso do que nada, brother. Antes disso do que nada. Mas tem como ser melhor. Tem como ser melhor. E aí, eu já falo pra vocês a minha concepção de jogador, como poderia ser melhor. E a Nozka, que é a staff da Supercell, respondeu esse cara. Falou, ó. Nós estamos fazendo todos os eventos de tropas e feitiços por enquanto. Estamos conversando sobre mais eventos complexos com combinações de tropas. Isso seria algo para se explorar no futuro. Gostaríamos de ver como eles seriam recebidos pela comunidade. Pô, aí já mudou aí. Fala, ó, tipo, combinações de tropas. Ou seja, sei lá, um evento de Golem e P.E.K.K.A. Enfim, é um evento que combinou. É diferente? É diferente. É interessante? É interessante. Mas é interessante por quanto tempo. Entende? O meu negócio é que quando eu falo que os eventos são fracos, não é, tipo, ficar criticando o jogo. Não, velho. Porque assim, eu penso em coisas no jogo, adições no jogo, que façam pessoas que jogam pouco ou pessoas que não estão jogando, jogar novamente. Gente, cara, quando você faz um evento de P.E.K.K.A., quem que é a P.E.K.K.A. no jogo hoje em dia, velho? Ninguém usa P.E.K.K.A., brother. Ninguém. Quando você faz um evento de P.E.K.K.A., só a P.E.K.K.A., por si só, ela não é um chamariz para fazer um cara vir jogar e falar, mano, vai ter um evento de P.E.K.K.A. hoje, nossa, vou voltar a jogar. Não, brother. Não, não, não é, não é. Então você tem que fazer algo que realmente chame a atenção. Você quer fazer um evento, por exemplo, cara, eu não sou nenhuma mente intelectual da criação. Não sou, mano, não sou, não sou mesmo, cara. Mas eu pensei em algo tão simples. Por exemplo, você tem lá o evento da P.E.K.K.A. Aí a P.E.K.K.A., ela custa menos. Primeira coisa, cara, além de custar menos, ela deveria ser treinada mais rápido. Seriam os dois pontos aí. Você faz um evento, cara, você só faz custar menos. Não, brother. Faz o negócio direito. Faz o negócio de custar menos e treinar mais rápido. É só dois dias, mano? Dois, três dias? Faz o negócio direito, né, Supercell? Faz o negócio direito. Primeiro ponto seria esse, né? Segundo ponto, você tem um desafio. O desafio é você utilizar essa tropa aí em três ataques e conseguir ataques vitoriosos, né? Show de bola. Cara, mas são bases comuns, cara. Você chega lá, faz um ataque numa base abandonada e você conclui o desafio, cara. Que é o que eu faço sempre aí com vocês. Pega uma base abandonada, de vez em quando pega uma outra base, assim, assim. Mas na maioria das vezes eu pego as bases abandonadas lá porque aparecem. Eu sou o cara do farm, eu farmo mesmo. Apareceu o recurso pra mim e eu tô farmando. Então, qual que seria o diferencial do evento, cara? Por exemplo, a Supercell, ela poderia criar bases específicas. Você tem que fazer três ataques vitoriosos? Show de bola. A Supercell, dentro dos eventos, assim como acontece nas guerras, a guerra tem uma aba, mano. Tem uma abinha lá, você clica lá, então tá todas as bases da guerra. Show de bola. Você faz as paradas da guerra ali. No evento seria a mesma coisa. Você pegaria lá no evento, você clicaria lá, tem o evento da P.E.K.K.A. E pra você concluir o desafio daquele evento, você teria que desafiar três bases que a Supercell criou de acordo com o seu centro de vila pra você desafiar. Entende? Olha só a parada. Aí você tem três bases. Uma base fraca, uma base média e uma base forte, cara. Então você vai lá, ataca a base fraca e de acordo com aquilo, você, sei lá, o pessoal fala muito de gemas, cara. Mano, gema é bom. Claro que é bom, mano. Sempre é bom você pegar uma coisinha ali, ver uma parada ali. Mas a Supercell, ela não quer utilizar essa parada de gema. Inclusive, em um dos posts, aí foi falado que a Supercell, com essa parada de colocar os desafios, quando você concluir o desafio, você ganhar lá as 30 gemas. No final das contas, aí, multiplicando pelas semanas, dá mais ou menos 3.500 gemas a mais que a Supercell acaba fornecendo ao jogador por jogar o jogo por completo. Ou seja, concluir os desafios, fazer as paradas do jogo, dá aí mais ou menos 3.500 gemas, cara. O importante da parada não é a gema, mano. Não é a gema. Não é a gema que mantém o jogador jogando, cara. E sim, o tipo de jogabilidade que você tem no jogo. Isso sim mantém o jogador ativo no game, cara. Isso sim é interessante. Então a Supercell, ao invés de aumentar a quantidade de gemas, ela poderia fazer o quê? Aumentar a quantidade de loot. Por exemplo, você vai lá, você tem que fazer 3 ataques vitoriosos. Show de bola, 3 ataques vitoriosos. Aí você tem uma vila fraca, uma vila média e uma vila forte. A vila fraca, você dá PT. A vila média, você fez 2 estrelas. A vila forte, você fez 1 estrela. Só que, de acordo com as estrelas que você faz nessas vilas, o seu loot é diminuído. Ou seja, você concluiu lá a primeira vila que é fraca, a segunda vila que é média. Aí chega na terceira vila, tem um bônus lá, sei lá, um bônus de 1 milhão de recursos. Por você destruir aquela base por completo e você só fez 1 estrela e ganhou lá 300 mil de recursos. O que você vai fazer, amigo? Você vai continuar tentando derrubar aquela vila até você conseguir fazer o ataque 100% ali pra pegar o maior loot do recurso, cara. E isso sim faz com que o jogador fique no game. Por quê? Porque isso é um desafio. O desafio de hoje não é um desafio, cara. Você pode atacar qualquer base, mano. Isso não é desafio. O desafio é você pegar, tipo, uma base diferente, como se fosse uma campanha dos Goblins, sabe? Tipo, uma base, por exemplo, lá com 10 Teslas ocultas. Mano, que louco, né? Então o cara vai chegar lá e ele vai ter uma dificuldade pra fazer. Então todo mundo que joga o game vai querer terminar aquele desafio. Hoje nem todo mundo que joga o game tem interesse em fazer esses desafios aí dos eventos. Então seria algo, na minha concepção, que faria com que esses eventos fossem mais complexos e mais interessantes para os jogadores, cara. Isso, como eu disse, na minha concepção, mano. Na minha concepção. Minha opinião pode ser diferente da tua, mas eu vejo desse jeito aqui. E eu acho que não seria algo tão difícil pra Supercell fazer, cara. E que não seria suficiente. Eu ainda continuo falando que precisa de mais mudança no jogo pro jogo atrair cada vez mais jogadores e manter os jogadores que estão ativos, cara, hoje em dia. Que é muito importante também você conseguir manter os jogadores que ainda jogam o game. E seguinte, último ponto aqui do vídeo. Estratégias de ataque. Muita gente tá me perguntando nos comentários ouvindo. Traz estratégia de ataque, não sei o que. Você tá trazendo muita curiosidade, papapá. Gente, estratégia de ataque. Tá saturada, brother. Tá saturada. Não adianta. A última tropa que inseriram no jogo foi lá o Bebê Dragão e o Mineiro. Teve agora o Mago de Gelo, mas foi retirado, né? Então não tem nem como você trabalhar muito com essa tropa que lançou recentemente porque ela já foi tirada do jogo. Era temporária. Então, pra você ter uma qualidade maior de conteúdo relacionado à estratégia de ataque, ou você precisa ter tropas novas, ou você precisa ter mudanças significativas nas tropas que estão no jogo. Por exemplo, uma mudança significativa que aconteceu foi uma mudança nos corredores e no balão. Mais no balão do que nos corredores. Só que aí, todo tipo de ataque com balão já aconteceu, brother. Não tem mais o que fazer, mano. Não tem mais o que você chegar aqui e falar, não, tem um ataque aqui que... Não, já passou. Já tem. Você vai nos clãs hoje, mano, 90% dos ataques estão utilizando balão, velho. É Quad Lava, é Penta Lava, é Gol Alun, enfim, cara. É Esquel Alun. E todo esse tipo de ataque aí aparece, mano. Mas é só balão. Por quê? Porque é a tropa do momento. Então, pra que haja estratégias novas, pra que eu consiga, e outros youtubers também consigam trazer aí estratégias de ataque diferenciada. Eu falo diferenciada. Trazer estratégias de ataque que, sei lá, é normal? Mano, isso eu posso trazer, mano. Mas não agrega nada pra mim, não agrega nada pra você e não agrega nada pra comunidade, mano. Pra mim é assim. Por quê? Porque é normal, mano. Porque já tem. Tem que trazer algo que é diferente. E hoje, cara, com a situação do jogo, com relação às tropas, cara, não sei. Não sei se é válido trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque não tem. Quando aparecer novas tropas, muito possivelmente aí a gente vê alguns tipos de ataque. Inclusive, vou trazer um vídeo falando de novas tropas mais pra frente aí pra vocês. Algo interessante também. Mas é isso. Como eu disse, minha opinião aqui não é marcial. Não é lei neste canal. Então, você que assistiu esse vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários a sua participação, que é muito, muito, muito importante. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Qualquer novidade sobre atualização, tamo junto, tamo aí. Eu vou trazer pra vocês e é nóis. Fui! Fui!